Continuando com as nossas dicas, a outra questão importante que você deve observar é que você deve comparar os seus dados com alguma coisa. Então, por exemplo, aqui você tem vendas de veículo, certo? Mas com relação ao que? O concorrente? Entre os vendedores? Entre as filhais? Entre os meses? Você não tem nenhum parâmetro aqui para comparar, então como que você vai saber se isso é bom ou ruim? O que isso representa? Aqui você apenas tem informação de quanto cada veículo vendeu. Importante também é que um dashboard tenha sempre um tema único, você não misture assuntos diferentes no mesmo painel. Então, por exemplo, não faz sentido você misturar fluxo de caixa com a venda por vendedor por mês. Então, o fluxo de caixa estaria em um dashboard financeiro, as vendas dos vendedores em um dashboard de vendas. Então, são coisas diferentes que devem estar em dashboards diferentes. Se espera que qualquer elemento gráfico e qualquer tipo de dashboard mantenha uma proporção, ou seja, o eixo x deve ser maior que o eixo y, na proporção de 60%. Geralmente, se espera que no eixo x, na horizontal, você tenha as variáveis explanatórias independentes e a causa, e no eixo y, o efeito ou a variável independente. Em dashboards, o usuário espera que ele possa detalhar a informação clicando no próprio gráfico, o chamado drill down. O drill down é muito mais produtivo do que você criar vários gráficos. Ele transmite muito mais informação de forma muito mais dinâmica. Porém, devemos ter cuidado para não ter excesso ou faltas de níveis, principalmente o excesso de níveis. O excesso de níveis faz com que o usuário se perca. Ele desce, ele vai detalhando a informação e vai chegar um ponto que ele não sabe o quanto ele desceu, quantos níveis ele tem que voltar, quantos níveis ele ainda poderia descer. Enfim, ele se perde e o dashboard acaba não ficando intuitivo. Outra dica importante é usar métricas apropriadas. Então, por exemplo, se você trabalha em uma empresa globalizada, que tem vendas no mundo todo. Porém, vamos supor que os executivos dessa empresa estejam no Brasil. Quando você for, por exemplo, apontar as vendas no Japão, não faz sentido você mostrar as vendas em ienes, porque não é uma métrica apropriada. Os executivos vão ter que, por exemplo, pegar a calculadora e fazer uma transformação disso para reais. Então, a gente está dando aqui um exemplo financeiro, mas isso se aplica a qualquer tipo de métrica. Por exemplo, você não pode usar uma métrica em milhas se os clientes do seu dashboard estão acostumados com quilômetros. A mesma coisa, a relação entre quilos e libras. Enfim, para qualquer tipo de métrica, você sempre deve utilizar as métricas apropriadas, adequadas para o público do seu dashboard. Outra questão relacionada às métricas apropriadas é que o dashboard deve usar as mesmas escalas. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando as vendas nas Américas em dólar e as vendas na Ásia em ienes. Como que eu vou poder comparar isso? Esse dashboard é praticamente inútil. Como que o executivo vai poder ter a relação, a comparação entre as vendas na América e as vendas na Ásia se estão usando escalas diferentes? Aqui, outras dicas são você usar gráficos de melhores e piores que mostrem problemas operacionais, ou seja, são gráficos que não estão relacionados diretamente com uma métrica. Observe também a forma de organizar a informação, ela deve estar organizada de alguma forma. Então, você pode organizar ela por localização, por exemplo, usando o mapa, alfabeticamente, através de tempo, com uma série temporal, através de uma categoria ou de uma hierarquia. Cores. Todo mundo gosta de cores, mas sempre que possível, use uma única cor. Então, observe esses dois gráficos, eles têm a mesma informação, porém o da esquerda está usando cores. Para o uso de cores, ele tem que adicionar aqui uma legenda. Este outro gráfico aqui à direita, ele não usa cores. Então, no primeiro, nós temos a cor como argumento, ele precisa de legenda. O segundo, a cor está como uma série, e por isso eu não preciso de legenda. É a mesma informação, porém aqui ela está de uma forma muito mais simples, muito mais didática para o usuário. Você pode ver que aqui a legenda, ela não tem finalidade, ela é inútil. Eu posso colocar aqui a descrição de cada série na própria barra. Claro que, eventualmente, você vai precisar de legenda, mas sempre que possível, use uma única cor sem legenda. Palhetas de cores suaves, qual desses gráficos parece melhor para você? Qual que para os seus olhos lhe parece mais agradável? Obviamente que é o gráfico da direita. Então, sempre busque palhetas de cores suaves, que não agridam os olhos, que não agridam a sua visão, nem a visão do seu cliente. Observe sempre que cores não ordenam, a não ser escalas de cinza. Então, você deve evitar usar cores para dar ordem às coisas. Outra dica importantíssima é considerar as áreas de ênfase. O cérebro humano tem áreas em que ele dá mais ênfase. Então, ele vai olhar, ele vai ver a informação nessas áreas primeiro. Então, a gente pode ver aqui que a primeira área mais importante é a área em verde, que eu vou marcar aqui como 1. Então, a informação mais importante do seu dashboard, a coisa mais importante que você deve comunicar, devem estar nessas áreas. A segunda área é aqui que está em amarelo, que eu vou marcar aqui como 2. Então, é a direita acima e a esquerda abaixo. Então, aqui você deve colocar informações menos importantes, não tão importantes como as da área 1. E a terceira área de ênfase, aqui o cérebro humano menos, vai olhar menos, vai prestar atenção, é abaixo à direita. Então, as informações menos importantes você deve colocar nesta região. Então, as informações menos importantes você deve colocar nesta região.